Então agora, vamos reduzir a complexidade da interface. Olha a minha interface. Ela está uma zoeira, tem um monte de coisa, né? E eu estou simplificando. Imagine um negócio de verdade, assim. Quantas coisas eu quero saber de um paciente? Aí vai ter... Vocês já fizeram essa experiência? Vocês já pegaram aqueles sistemas assim que tem 157 atributos? Já pegaram isso? Então, o nosso desafio aqui, agora, é pensar o seguinte. Existe uma técnica que a gente vai tentar aplicar agora, que é redução de complexidade. Então é o seguinte. Eu tudo bem, eu fiz uma espécie de um pipe and filter. Eu fui passando de um para o outro, beleza. Só que está muito complicado. Tem muito atributo, parâmetro, tá? Se eu fosse colocar mais coisas, ia ter mais parâmetros. Esse negócio ia crescer, não ia terminar nunca. Como eu posso... E aí eu estou perguntando para vocês, como é que eu poderia reduzir essa complexidade? Eu quero que vocês pensem. Não falam, não falam. Então, o nosso problema aqui é que você tinha coisa muito complexa. Existe um padrão que se chama... é um padrão empresarial. Porque eu não sei se vocês... vocês viram um pouquinho de design patterns, né? E vocês viram que tem aquela... o que o pessoal chama de gang of four, que são os caras que... E a gang of four, eles criaram uns design patterns, que são os clássicos iniciais. E aí depois muita gente foi criando outros patterns, outros autores, outros patterns. E tem uma galera que fez muito... Ah, patterns empresariais, enterprise patterns. E às vezes os patterns empresariais tem muito a ver com coisas que são distribuídas ou com sistemas de empresas, etc. E um pattern que é bastante conhecido é o que se chama data transfer object. Ele não serve só para componentes, mas ele é bastante útil para componentes. Que é o seguinte... Ao invés de você sair enfiando mais parâmetros, mais parâmetros, mais parâmetros, mais parâmetros... Você cria um objetão, enfia tudo dentro do objeto e o objeto vai estar acuteando. Certo? O objeto vai passeando e vai levando os parâmetros, tá certo? Então a ideia basicamente é essa, não é? Você pensa assim... Ah, qual é o objeto que eu quero que represente isso? Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma sequência de passos evolutivos? Estão percebendo isso? Então, qual é o objeto que eu quero que resolva o meu problema? Aí eu desenho o objeto e faço o objeto ir andando pelo sistema, certo? Tudo bem? Então, vamos pensar aqui agora o seguinte... Nesse caso, o data transfer object é um pattern assim, ó... Eu defino o objeto que eu quero com tudo que eu quero transferir para o outro cara, certo? Então o meu objeto vai ter propriedades que tem os valores todos lá que eu quero mandar para o outro cara, certo? E aí eu vou ter um método lá de cá, não é? Um método onde eu envio o objeto que eu quero para o cara. Eu vou lá e pá, mando o objeto, tá certo? Ao invés de mandar um monte de coisinha. Então, se a gente fosse pensar na nossa interface, a gente pensaria da seguinte maneira, tá? É... Eu estou achando, agora eu estou pensando... Eu acho que eu fiz as interfaces providas e requeridas ao contrário. Hã? As interfaces providas e requeridas estão invertidas aqui, tá? Porque, na verdade, esse cara... Eu vou dar um send para ele. Esse cara vai receber o objeto, tá certo? Está invertido aqui, gente. Então, esse é uma requerida e essa é uma provida. Essa é uma requerida... Porque aí esse cara dá um send para cá e manda o objeto. E esse cara dá um send para cá e manda o objeto. Provavelmente, no anterior também estava invertido, tá? Deixa eu ver. Nesse aqui também estava invertido, tá? Tá? Essas interfaces estão invertidas. Matheus, você anota aí isso aí? Que eu tenho que inverter nesse diagrama. Então, essa ideia de que eu vou pegar um objeto complexo e vou mandar... Agora, presta atenção. Presta atenção que agora eu estou fazendo um movimento aqui. Eu estou... Está vendo aqui o movimento? Bom, o movimento que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte. Eu estou deixando de pensar nos processos. Eu estou... Ah, espera aí. Se eu estou trabalhando com negócios e o fluxo da comunicação é importante, será que não é mais importante, talvez, eu pensar nos dados? Depende muito, mas essa é uma abordagem que muita gente tem usado. O que é a abordagem? A gente chama de composição orientada a dados. Ou data-driven composition. O que é um data-driven composition? A gente vai, ao invés de ficar pensando nos processos, a gente vai pensar no fluxo de comunicação e quando a gente pensa no fluxo de comunicação, tem alguma coisa que vai saracuteando pelo fluxo, que vai levando lá no fluxo e vai andando. O que é o produto? O que é o produto? Os dados? Os dados acompanham. Vamos pensar assim, ó. Ah, tá bom. Eu quero vender um produto. Aí, começa com o pedido. Tudo bem. Eu posso pensar no pedido com o objeto, aí depois o pedido... Mas eu posso pensar até num objeto único venda, que tá no status de pedido, né? Aí eu boto lá status de pedido. Isso é um objeto. Aí esse objeto venda, vai lá, aí vai pro outro cara que vai ver se tem estoque. Aí aquele pedido tem estoque, então é pedido consistente, por exemplo. Aí eu mudo o status, acrescento alguns dados, aí o pedido vai. Aí o pedido vai, faturamento. Então aí eu vou modificando o pedido até que chega a hora que o pedido vira... Quer dizer, a venda, que eu tô chamando de venda, né? Porque pedido seria venda no estado de pedido. E aí eu vou, 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 até que a venda é executada, é paga. Então eu posso pensar nesse cara transitando pelo meu sistema e cada um pegando esse camaradinho aqui e dando um a mais, né? Acrescentando um negócio, acrescentando... É quase como aquelas coisas que na empresa se usam, né? Bom, em empresa pública tem a famosa pastinha de processo, já viram? Abre um processo. É uma pasta. Aqui na Unicamp a pasta tem a cor azul clara. O raiva que eu tenho dessas pastas. Não, eu tenho raiva porque eu acho que tudo já devia ser digital, né? São umas pastas, vem uma pasta. Aí você começa a fazer um negócio, aí abre uma pasta. Aí a pasta vai, e não sei o quê, e taca papel na pasta, e taca papel na pasta. Daqui a pouco a pasta tá dessa grossura, assim. Mas a ideia é mais ou menos essa, isso aqui é digital, tá certo? Então vai, né? É um processo, tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Bom, e isso então agora, agora que a gente tá querendo pensar nos dados, eu vou casar com uma ideia que eu falei na aula passada de eventos, certo? Por quê? Porque a ideia de eventos, ela se casa muito bem com essa forma orientada a dados de fazer as coisas. Tá certo? Como? Então eventos são componentes que podem interagir através da difusão de eventos. Então agora, ao invés de pensar numa interface provida, que se liga numa requerida, aquela conexão forte. Ah, mas peraí. Ah, antes do evento, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que mostrar um negócio antes do evento. Agora que a gente tá nesse ponto. Eu tenho que mostrar as coisas funcionando. Porque vocês vão pro laboratório, e vocês vão fazer experimentos. Então antes de a gente chegar nos eventos, vamos ver as coisas funcionando. A gente já falou muito a teoria, né? Vamos fazer um pouco de prática agora. Então pra mostrar as coisas funcionando, eu vou mostrar um careta novo. Tchanam! Esse cara se chama Jupyter. Alguém sabe quem sabe o que é Jupyter? Ninguém? Não, pessoal. Hã? Isso é uma das coisas que o Jupyter faz. Uma das 757 milhões de coisas que ele faz. É. Ele é muito bom pra documentar. Uma das ideias do Jupyter surgiu porque o pessoal falava sobre você poder reproduzir alguma coisa. Um experimento, alguma coisa que você fez. Então, você começou a fazer um processo lá, e você quer que aquele processo seja reprodutível. Alguém consiga reproduzir aquele processo. Então, pra que o processo possa ser reprodutível, surgiu a ideia do Jupyter. Mas ele ampliou pra muito mais coisa. Ele faz muito mais coisa. Então, uma das coisas é que ele roda no navegador. Você pode imaginar que existe um servidor de Jupyter, né? Que roda no navegador. E o navegador gera um cliente. Que é esse caretinho aqui. Tá certo? Deixa eu ir pro home dele aqui. Então, vocês estão vendo aqui à esquerda que tem umas pastinhas, né? E que pastinhas são essas? Essas pastinhas, elas reproduzem a ideia do Eclipse. Imagine o ambiente Eclipse, certo? Você pode, inclusive, pegar um projeto do seu Eclipse, né? E você pode pegar ele e fazer um commit lá pro Git. Então, vamos pensar aquele projeto que a gente tava trabalhando aqui na sala. Que era esse aqui, lembra? Aqui agora é o Eclipse. Eu mudei pro Eclipse. Tá na minha marca, certo? Então, eu tenho um projeto, não é isso? E esse projeto tem ali umas pastinhas, uns paranauês aqui e tal, né? Um catálogo de componentes. Tem as aplicações. Tá vendo que tem uma aplicação aqui? Bom, aí, o que que eu posso fazer? Quem é que todo mundo sabe o que é Git? Ou não? Todo mundo sabe? Então, o Git é um sistema de versionamento, certo? Eu posso pegar o meu projeto e vocês sabem que esse projeto, o Java to Learn, ele está no Git. Você pode chegar lá, você pode baixar ele, você pode fazer um branch ali, um... Não é um branch, não. Um fork. E aí, você fez o fork e ele... Você pode fazer a sua versão do negócio, não é? Mas você também pode participar do meu projeto e várias pessoas podem, né? Então, se você imaginar que existe o Git, onde você pode colocar as coisas, né? Aqui é o Git, né? Vocês estão vendo o Git aqui, onde você tem pastinhas. O Git até mostra pra você a mesma estrutura. Quer dizer, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O meu... O meu projeto. Então, a minha página, né? Então, essa aqui é a minha página no Git. E tem a parte do Java to Learn, tá vendo? Que eu posso pegar o meu projeto, posso versionar e colocar lá no... Lá no ambiente. Agora, imagine que eu quisesse ter um console, onde eu posso abrir esse projeto e posso executar ele remotamente, né? Direto no navegador. Quer dizer, então eu quero abrir aqui o navegador. Não, não é esse aqui não. Entendo o cara errado. Eu quero abrir aqui e quero rodar o meu projeto. Tá certo? Então, eu posso querer criar um espaço onde um certo projeto ele vai ser executado. Tá certo? E essa é a ideia do Jupyter. Mas não é só que você pode rodar no navegador. Mas é que na medida que você vai... Você pode ir usando ele de uma forma que você vai fazendo a coisa de forma documentada. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma página, um espaço de uma página Java. Tá certo? E aí, uma das coisas é que ele libera você muito de ter que declarar classe, etc, etc. Você pode chegar aqui e colocar System.alt.println. Certo? Olá, eu sou o Asdrubal. Certo? Pronto. Só que se fosse no Java mesmo, você ia ter que fazer um negócio lá, uma classe, pererê, compilar, instalar a virtual machine na sua máquina. Aqui, você dá um Ctrl Enter e ele dá um erro. Ah, uma aspa tá errada. Uma aspa tá errada. Aê, funcionou. Tá vendo? Então, o legal é que você pode também criar blocos onde você documenta. Você vai documentando, então você pode ir colocando coisas aqui, comentários, por exemplo. O Matheus tá aqui me assessorando porque ele é o especialista em Jupyter. A gente resolveu usar o Jupyter porque a gente vai fazer atividade hoje em cima dele. É mais fácil. Vocês vão abrir ele. Ele é uma espécie... Você pode usar ele como uma ferramenta pedagógica. Então, você pode ir usando ele pra fazer as coisas. Tá certo? Então, você pode mudar aqui. Eu acho que aqui você muda pra, por exemplo, Markdown. Tá certo? E aí você tá dizendo aqui que você não vai executar nada. Você só quer escrever um texto. Então, por exemplo, eu poderia colocar antes desse cara aqui... Ai, miserável. Pera aí. Eu poderia colocar antes desse cara aqui um texto dizendo... Veja como se faz impressão no Java. Tá? E aqui tem um negócio de Markdown, que eles chamam. Que você pode botar negrito, itálico, imagem, BBB. E aí você vê que, ao mesmo tempo, eu tenho um código que executa e eu tenho documentação. Então, vamos pensar nesse camaradinha aí para a execução do componente que vocês acabaram de ver. Tá certo? Então, tem uma parte que eu não subi aqui no Jupyter. Eu vou mostrar no Jupyter a parte de composição. Mas eu vou mostrar no Eclipse aqui os componentes. Todos eles podiam estar lá no Jupyter. Mas é porque a gente decidiu, nesse primeiro momento, criar uma biblioteca de componentes que ele vai importar. E a gente usa somente os componentes. Tá certo? Então, vamos pensar naqueles componentes que estavam lá no diagrama que a gente viu aqui. Certo? Então, o componente estava nessa maneira aqui. Peraí, cadê? Essa era a versão final. Eu tinha um componente diagnóstico, um registro e um console. Tinha três componentes. O registro registra os dados, que passa para o diagnóstico, que passa, por sua vez, para o console. Tudo bem? Bom. Então, aqui em Java, eu tenho três componentes. Esse aqui, que é o Diagnostics Component, que é o componente que faz o diagnóstico. Tudo bem? Eu tenho esse Anamnesis Register Component, que é esse primeirão aqui, que é o cara que faz a anamnese. Tudo bem? E eu tenho o EHR, que é o Electronic Health Record Console Component, que é o cara que mostra na tela o diagnóstico. Tudo bem? Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esses três componentes e vai interligar. Para facilitar, eu fiz duas simplificações aqui. A primeira simplificação que eu fiz é que, ao invés de ter um componente que você entra na mão com os dados do paciente, ele gera automaticamente. Então, o primeiro componente, que é o Anamnesis, ele é um componente que, se você olhar ele por dentro, ele mesmo já cria um paciente direto. Ele cria um paciente, que é um objeto de paciente, mas ele pega sempre o Asdrubal e pronto. Ele não vai perguntar. No sistema ideal, esse componente, ele ia perguntar para você os dados, ia ter uma interface, blá, blá, blá. Você preenche os dados e ele manda para frente. Mas aqui, para facilificar, simplificar, ele gera um. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá. Aí, o que que acontece? Esse primeiro cara vai conversar com o segundo cara, vai mandar uma... Conectar com o segundo cara, que é o cara que vai fazer o diagnóstico, tá? Na verdade, no sistema original, ele é um suporte ao diagnóstico, tá? Mas como não tem nenhum médico aqui, alguém é médico aqui? Não, né? Como não tem nenhum médico na turma, eu resolvi que o sistema vai fazer o diagnóstico por conta dele. Tá certo? Não vai pedir a ajuda de vocês, meros humanos, ok? Então, o segundo componente, ele vai receber esse prontuário e vai fazer o diagnóstico. Como? Usando o ECA. Quem é o ECA? Eu mostrei na primeira aula, vocês lembram? Não? Bom. Você consegue... Existe uma forma de você usar máquinas para fazer diagnóstico. Automático. Tá certo? Então, a máquina... Deixa eu ver se está aqui em algum lugar. Eu não sei se eu mostrei. Na verdade, eu acho que eu estou pensando que eu mostrei, mas eu não mostrei, né? Não, eu não mostrei. Hã? A lista de presença não passou. A lista de presença não passou. Não. 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 Então, o ECA é um sistema que é baseado em aprendizagem de máquina. Ele pega vários casos, por exemplo, tá? Então, ele vai pegar um banco de casos. Lembra que a gente fez aquele exercício que tinha um banco de casos? Ele vai pegar um banco de casos e vai aprender com os padrões, olhando quais são os casos diagnósticos, os casos diagnósticos. Ele vai aprender a fazer diagnóstico. Aí, depois, a gente vai entregar para ele um caso e, baseado no que ele aprendeu, ele vai diagnosticar para a gente. Então, esse segundo componente aqui, que é o componente diagnostics, ele é um componente que foi implementado usando o ECA. Eu peguei o framework do ECA e criei um componente com ele. Ele realmente faz isso. Ele funciona. Ele não é fictício, tá? Depois, se vocês quiserem estudar mais ele, entendeu? Ele realmente pega uma base, aprende. Eu não sei se vocês lembram. Tinha essa base aqui, ó. Tá? Tinha uma base de dados aqui, que a gente usava, né? É, que era dos zumbis. Exatamente. Ele vai fazer diagnóstico de zumbi. É isso que ele vai fazer, tá? Então, tinha essa base aqui, ó. Que, basicamente, tinha assim, olha. Ele dizia para você, tem os sintomas, lembram? Aqui, os sintomas. Ele vai dar true ou false, paralisia, yellow tongue. Lembra dessas coisas? E, no final, ele tem o diagnóstico, tá vendo? Então, eu vou entregar isso aqui para o componente. O componente vai ler isso. Vai fazer um treinamento. E vai, claro, né? No mundo real, não é tão fácil treinar assim. Eu preciso de mais dados, etc. Até porque isso aqui é um cenário fictício, tá certo? Mas o componente é de verdade. Ele vai aprender a fazer o treinamento. E depois ele vai lá e vai fazer o diagnóstico. Tá certo? Bom, então, basicamente, qual é o desafio? O desafio é o seguinte. O primeiro componente, que é esse cara aqui, ele vai dizer assim, olha. O Asdrubal tem 45 anos e tem esse 0 ou 1 aqui, são os sintomas. Verdadeiro ou falso? Não tem o primeiro, não tem o segundo, tem o terceiro e assim por diante. Eu digo quais são os sintomas que ele tem, tá certo? E eu entrego isso para o componente. Ele está desse jeito aqui. É como eu fizesse a anamnese dele, tudo bem? E aí, o sistema vai pegar esse cara, pelo que ele aprendeu, e vai dizer, ah, esse cara tem tal doença. Tá? E aí, tem um terceiro componente, tá certo? Tem um terceiro componente, que é o componente console. Que basicamente, é esse terceiro cara aqui, né? Que basicamente, recebe o resultado e imprime na tela. Tá certo? Fechou? Tá beleza? Bom, então, o que eu vou fazer com vocês agora, é que a gente vai fazer juntos a conexão desses componentes. A gente vai trabalhar junto para conectar esses componentes, usando o Jupyter. Tudo bem? O que eu fiz, na verdade? O nós, eu e o Matheus fizemos aqui. A gente carregou no Jupyter, a biblioteca de componentes. Então, assim, falando tecnicamente, eu transformei no arquivo jar e mandei ele para o Jupyter. Tá certo? Tem uma pasta aqui, chamada resources. E nessa pasta resources, eu coloquei aqui, eu coloquei um arquivo jar, que é esse componente, catalog jar. Que basicamente, tem aqueles componentes que eu falei, todos aqueles que a gente viu em sala. Eu compactei e eu coloquei aqui no Jupyter. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai, agora, fazer esse cara funcionar aqui no nosso console. Tudo bem? Então, eu vou chegar aqui na minha pastinha lectures. Tá? Eu vou criar uma pasta nova aqui. Tá? Vocês podem... A gente... Vocês vão reproduzir isso lá. Tá? Então, vamos aprendendo aí o negócio. Então, a gente vai... Vamos criar aqui exercício. Tá? Aí, nessa pasta exercício, eu vou criar, agora, um mais aqui. E eu vou criar um... Uma folhazinha dessa, que é Java. Tudo bem? Então, eu vou dizer que eu tenho essa folha Java. Tá? Então, eu vou renomear ela aqui. Rename. Diagnóstico. Tá? Bom. Maravilha. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou importar aquelas bibliotecas que eu tinha lá. Eu tenho que importar eles, aqueles jars. Eu tenho que importar o jar dos meus componentes. E eu tenho que importar um jar que é do Eka, pra poder fazer o que eu quero. Tá certo? Pra não perder muito tempo, olhando como é que importa, não sei o que. Eu vou importar, eu vou puxar isso do outro projeto que eu tenho aqui. Tá? Esse cara aqui, ó. Ele já tem os imports que eu quero. Então, eu vou roubar desse cara os meus imports das bibliotecas. Tá certo? Então, eu venho pra cá e eu faço essas importações. Tá? Eu importei o catálogo de componentes e eu importei o Eka. Eu vou dar um CTRL ENTER e ele fez a importação. Então, aí vocês começam a entender um pouco o Jupyter. Quer dizer, eu não instalei nada na minha máquina. Você pode chegar na sua casa, você não tem Java instalado na sua casa. Você não tem Eclipse instalado na sua casa. Você não tem nada. Você abre essa janela, tá certo? E começa a rodar. Mas onde isso tá rodando? Isso tá rodando em um servidor. Em algum lugar aí no mundo. No caso aqui, a gente tá usando um servidor gratuito chamado Binder. Certo? Então, o que o Binder faz? O Binder, ele me dá um servidor. Porque o Jupyter, você tá prevendo que o Jupyter vai rodar em um servidor de alguém. Você pode instalar na sua empresa, por exemplo. Tá certo? Você podia instalar um aqui na Unicamp. Na verdade, a gente tem um aqui no laboratório instalado. Um servidor de Jupyter. Tá certo? Mas, ah, não tem cara. Você vai lá no Binder. O Binder é um negócio gratuito. Você cria o servidor pra você e põe as coisas lá. Tá certo? E por que eles fazem isso de graça? Pelo bem da humanidade. Não, não sei. Por quê? Ah, um dia eu acho que eles vão ganhar dinheiro, sim. Mas, enfim. Não é a questão da aula hoje, certo? Todo mundo acompanhou até aí? Bom. Agora, a gente vai criar um espacozinho onde a gente vai trabalhar com os componentes. Tudo bem? Basicamente, o que eu vou fazer é aquilo que eu já tinha feito com vocês, que é um negócio do tipo, a gente vai instanciar o componente, vai conectar com o outro, vai instanciar mais um, vai conectar. Tudo bem? Todo mundo tá acompanhando? É basicamente o que a gente vai fazer com o que a gente vai fazer com o que a gente vai fazer com o Jupyter, e também porque a gente vai passar para a abordagem de mensagens e eu quero que vocês vejam a transição. Qual a diferença de eu conectar componentes ou eu usar mensagens para conectar esses camaradinhas, certo? Bom. Deixa eu ver só que horas é que a gente vai para o negócio. Tá nessa lista aí. Que horas é que a gente vai lá para o negócio? É 3h40, né? Tá. Só para não me perder aqui. Bom. Aí, eu vou pescar mais umas coisinhas que eu não quero que me dê trabalho. Eu vou pescar aqui esses imports e um try. O try catch. Tá? Porque eu não quero perder tempo com isso. Então, eu vou abrir aqui mais um espaçozinho aqui. Eu vou botar esse try aqui. E eu vou puxar o catch aqui. Só para não perder meu tempo aqui, eu vou puxar aqui um catch. Tá. Ah, mas não precisa criar classe, main, não sei o que. Hã? É, a célula já é um main. Tá certo? A célula já é um main. Ele faz um paranoia meio doido aí. Ah, porque esses impostos estão fora do main. Tá. Esquece, esquece. Ele resolveu você. Tá certo? Ah, mas como é que ele faz isso? Não, relaxe. Relaxe. E deixe o Jupyter fazer as coisas para você. Bom. Aí, vamos lá. Vamos começar como? O que a gente tem que fazer primeiro? Eu vou instanciar o primeiro componente. Tá certo? São três, não é isso? Então, eu tenho esse primeiro careta aqui, que é o Animes Register aqui. Tudo bem? Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu aumentar esse slide para vocês verem ele melhor. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? É esse careta aqui, ó. É esse careta aqui, ó. Anamnesis Register. Está aí? Eu vou criar... É. Vocês se lembram? Eu não sei se vocês se lembram, que eu uso uma estratégia que é assim. A interface... A interface do careta é sempre... A interface do componente tem sempre o nome dele. Ele congrega todas as interfaces que aquele componente tem. Para você não ficar... Né? Então, eu vou botar... E... Anamnesis... Eu quero ver quem vai acertar e escrever Anamnesis. Register. E Anamnesis Register é a interface geral do componente Anamnesis. Está certo? Aí eu vou fazer... Anamnesis... É igual. O que eu vou fazer? New... Hã? Ah, peraí que eu peguei o importe do exemplo errado. Peraí. O Matheus é o copiloto aqui. Ele não me deixa fazer besteira aqui nesse Jupiter. Eu importei os caras errados. Bom... Tudo bem. Voltando. Então, new... Anamnesis... Component. Component. Certo? Ah, é register. Anamnesis Register. Certo? Register Component. Ah, é. Register Component. É como não tem aquele negócio do eclipse lá que você... Completa. Então, o Matheus é o meu autocomplete aqui. Register Component. É que, na verdade, está em cima lá nos importes mesmo. É que realmente tinha que prestar atenção. Mas tudo bem. Tudo bem? Tá. Tá certo? Até aí? Tá. Eu criei o register Component. Lembram que os componentes têm construtores vazios, né? Um dos padrões e tal. Agora, eu vou criar o segundo componente. Quem é o segundo componente? É o Diagnoses. Tudo bem? Então, eu vou criar o Diagnoses agora. Então, eu vou dar. Ai. Diagnoses. Não. Diagnostics. Ai. Diagnostics. Component. Não, não. Ai. Diagnostics. Só. Não é isso? Hã? O TAB completa? Matheus disse que o TAB completa. Eu sou o principiante aqui nesse negócio. Ai. Diagnostics. New. Ai. Vamos criar o Diagnostics Component. Não é isso? Diagn... Vamos ver se funciona mesmo. Oh! Agora botou lá embaixo. Não sei não. É. Diagnostics. Component. Bom. Legal? Legal. Agora, eu criei o segundo componente. Como é que eu conecto o primeiro no segundo? Porque tem aquela história da interface provida e da interface requerida. Não tem? Que, aliás, eu falei que está o contrário aqui, né? Quem tem a requerida é esse cara aqui. É o Register. E quem tem a provida é o Diagnostics. Quem é que tem o Connect? O cara que tem interface requerida é quem tem o Connect, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Anamnesis. Anamnesis. Ponto. Tem etab, é? Deixa eu ver. Não. Ai não. Ai não, né? Foi só amizade já. Conecte. Diagnostics. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o cara que faz o... Entra, dá, conectei com o Diagnostics. Tudo bem? Bom, legal. E agora? Falta o outro componente, né? Que é o componente que é o console. Não é isso? Então, ai... Ehr console... Console é igual a new EHR console component. Certo? Criei o último. E agora eu vou conectar o Diagnostics no console. Certo? Então, agora eu vou fazer... Quem tem a requerida é o Diagnostics. Não é isso? Então, Diagnostics... Ponto. Conecte. Console. Tá? Pronto. Liguei os três. Tem mais uma parte que eu não mostrei nesse diagrama. Tá certo? Qual é a parte que eu não mostrei nesse diagrama? É que eu tenho mais um componente. Lembra do dataset? Do componente dataset? Vocês lembram dele? Então, o dataset... O que ele fazia? Vamos lembrar o que o dataset fazia. Ele tá aqui, ó. O dataset... Cadê? Component? Ele tem uma... Ele acessa dados e usa, né? Então, na verdade, esse nosso sistema, ele precisa de um componente que não tá desenhado aqui. Tá certo? Ele precisa de um componente que não tá desenhado aqui, tá? Que é... Na verdade, assim. É porque existe esse fluxo principal, tá? Mas existe um outro fluxo que eu vou mostrar mais pra frente, que é assim, ó. Eu tenho um componente aqui embaixo, que é o dataset, tá? Ele tá aqui embaixo, tá? E esse componente dataset aqui embaixo, tá? Ele vai prover dados pro diagnóstico e pra treinamento. Lembra que ele é treinado? Então, lembra que o dataset dá acesso aos dados e treinamento. Então, na verdade, o que acontece é... O Diagnostics, ele tem uma interface requerida, que ele precisa de alguém pra dar acesso a dados de treinamento, tá? E o dataset tem uma interface provida, que é aquela interface provida requerida do... Na verdade, eu posso até puxar ele pra cá, né? Que aí fica mais fácil. Que é esse cara aqui, né? Eu posso trazer ele pra cá... Cadê? Peraí. Não. Fica até mais fácil. Posso trazer ele pra cá, né? Então, você imagina. Ele tem essa interface provida, que é o Instance Producer, lembra? E esse cara aqui, ele tem uma interface requerida de Instance Producer, tá certo? Que não tá aqui, mas ele tem, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer é que eu vou conectar esse cara com a interface requerida dele nesse cara aqui, tá? E esse cara tem uma propriedade que diz o Datasource. Combinado? Então, vamos lá. A gente vai voltar aqui agora e a gente vai criar, então, Esse componente que não tá documentado, mas que precisa pra rodar o negócio, o Paranauê, que é o iDataset. Dataset. Então, é igual a newDatasetComponent. E eu tenho que setar a propriedade que diz onde está a fonte de dados, certo? Você lembra que ele tem aqui no diagrama uma propriedade? É bom que a gente tá fazendo uma revisão. Aqui, uma propriedade aqui embaixo, o Datasource. Então, a gente vai fazer Dataset, ponto, set, Datasource, é isso o nome da propriedade? Deixa eu ver. Datasource. Set, Datasource. E aqui, eu vou botar, entre aspas, o caminho. Eu vou copiar do outro, que eu não lembro de cabeça, assim, é um caminho complicado. Que é esse aqui, ó. O que que é esse caminho? Esse caminho, o que que a gente fez? A gente copiou aqui pra o Jupyter. Tem uma pastinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Resources, tá vendo? É lindo esse negócio. Depois, isso tudo é integrado com o versionamento. Ou seja, abandonem tudo que vocês estão usando agora e rendam-se ao Jupyter, tá? Datasets. Aí, aqui tem os arquivos, ó. Ó que lindo. Tá vendo? Aí, eu quero adaptar esse seu componente pra um outro Dataset. Você vem e sobe aqui o novo, configura o componente, treina. Não ia ficar legal? Vocês fizeram um componente de recomendação de vendas, hein? Né? Bom. Aí, vamos pra cá, hein? Vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá. A gente tá... Deu o Dataset. O que que tá faltando? Tá faltando a gente... Hã? Conectar com o Diagnostics. Não é isso? Então, o Diagnostics... Conect... Que é ele que tem a interface requerida. Dataset. Aí, eu liguei agora o Dataset no Diagnostics. Tudo bem? E agora, eu tenho que fazer alguém startar o processo. Eu vou dar o Run pra alguém, né? Alguém começa a brincadeira. Lembra disso? Quem começa a brincadeira é o Anamnesis. Eu falo pro Anamnesis. Começou a brincadeira? Então, na verdade, também não tá documentado aqui. E eu só tô lembrando disso agora. Porque o outro... Não tá documentado. Mas o Anamnesis... Ele tem uma interface que é o iRun. Lembra que dá o Run? Que você dá o Start. Né? Então, tem uma interface aqui... Não documentada. Que é o iRun. Tá? E aí, você pode chegar aqui... Se ele tem essa interface iRun... Né? Você pode chegar aqui... E mandar rodar... Que ele vai lá e dá o Start. Tudo bem? Então, vamos fazer essa brincadeira aqui agora. Vamos chegar aqui e fazer... É... Anamnesis... Ponto... Start. Tá certo isso? Não, eu acho que é o contrário. Não, eu acho que quem tem o iRun... Eu acho que é o console. Porque o console pede pra o Diagnosis... Que pede pra o negócio... Ou não? Ah, não. Aí eu joguei empurrando. Eu joguei empurrando... Porque isso vai virar evento depois. Eu fiz o processo contrário. Ele... Ele realmente joga pra frente. Porque você lembra que o DoSend é HR? Né? Então, na verdade, é como se ele fizesse o... Anamnese... Aí manda pra outro componente... Que aí faz o seu quê... O diagnóstico... Aí manda pro próximo. Então, realmente, começa no Anamnese. Tá certo? Esse... Anamnese... Anamnese... Faltou... Anamnese... Ah, tá. Tô vendo. Anamnese... Desafio, hein? Se quiser Anamnese, é desafio. Tudo bem? Ok? Agora... Que tá tudo aqui... Se tudo der certo... Cross your fingers... Vai rodar. Vamos ver? Ctrl Enter... Pá, 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 pá... É... Deu errado. É esse aqui é com S maiúsculo, né? É com S maiúsculo. Isso mesmo. De novo, de novo, tá, tá. Aí... Ó... Aqui é o seguinte. Ele, então... Mostrou na tela... Que esses são os sintomas... E ele diagnosticou. Pra esses sintomas... É uma Bacterial Infection. Tá vendo? Neamias, drool, tal. Aqui tá mais detalhado. Symptoms. É, os síntomas não são muito bons, né? Diagnóstico de Bacterial Infection. Tá vendo? Então ele fez o diagnóstico Bacterial infecto Entenderam? Legal, né? Gostaram? Eu gostei, eu particularmente gostei